E aí o gol GOOOOOOOL Do Magnus O El Camisa número 8 Escanteio cobrado Olha o Lino chute Foi o Danilo Barão GOOOOOOOL Do Magnus Danilo Barão Mas encontra hoje um adversário que a gente sabe que é difícil Que é um dos favoritos para a Liga Nacional Olha o Camisa número 4 Chute GOOOOOOOL Do Magnus Lucas Gomes Camisa número 4 Dominou Bateu com categoria na saída do goleirão A bola ainda tocou caprichosamente na trava e entrou E agora eu sequei ele sim Olha o Ricardinho Para o Leozinho Opa Por baixo das canas O Leozinho é bom demais Tocou a bola para o Ricardinho Aqui pelo outro lado Para o Leozinho Virar de frente mas cometeu a falta Olha o Magnus O chute Mais um chute O Gioley vai tentar de longe O Gian defende de novo Começa a virar gigante o goleirão do Praia Clube Mais uma bola que começou no escanteio Lucas Gomes ameaça o chute de direita Dá uma pisada para a esquerda Vai o Praia Clube Tem falta para cobrar O Neto Pega bem o Johnny Pisa na bola O toque aqui para o Neto Chute Pega de novo o Johnny Melhorando a equipe do Praia Em dois minutos A equipe do Praia chutou mais vezes Do que no primeiro tempo todo Olha o contra-ataque Vem a equipe do Magnus Perde o gol Bate muito mal na bola Na saída do Gian Olha de novo Acabou perdendo Tiaguinho Toca no meio Rodrigo Viana Na trave Voltou Gol Do Praia Rodrigo Viana Camisa número 95 Ele dominou A bola tocou na trave Aí voltou para ele Açucarada Ele mandou para o fundo da rede Diminui o Praia Clube Você falava Paulinho japonês Está chutando mais O Neto já bateu uma Que o Johnny fez uma defesaça Olha o Neto de novo Chute Johnny de novo Voltou Gol Do Praia Clube Do Praia Clube Tocou a bola Tocou a bola para o Leozinho Chute Gol Do Magnus Leozinho Camisa número 10 Belo toque do Charuto O Leozinho recebeu Livre Livre e tocou para o fundo da rede Para respirar um pouquinho Para respirar um pouquinho mais o Magnus